Meu nome é Daniele, sou a zagueira, cheguei no Fluminense em setembro de 2019. Vou passar a bola aqui pra minha amiga. Ué, já? Só pra apresentar. Meu amor, pelo futebol começou, acho que desde criancinha, quando eu acompanhava o meu pai nas peladas dele. Meu pai também tricolou pra caramba. E eu sempre ia pra beira do campo, ver meu pai jogar. E comecei a ter essa paixão ali. Comecei a acompanhar os jogos com ele, comecei a bater umas peladinhas com ele também. E daí veio meu amor pelo futebol. Não só hoje, como sempre, acho que minha grande inspiração é sempre família, porque a família sempre tá do meu lado, minha mãe, meu pai, minha irmã, meus sobrinhos, e até tios e tias, meus avós. Eles sempre tão me apoiando em tudo, então acho que é a inspiração de sempre. E de hoje em dia eu posso falar também que eu tenho muita inspiração nas minhas companheiras, pois tem meninas que têm grande nome no futebol feminino aqui. Tá do lado delas hoje, podendo jogar ao lado de atletas que já participaram de Olimpíadas, já conquistaram grandes coisas com a seleção, pra mim é motivo de grande inspiração. Inclusive aqui, ó, uma das minhas inspirações, conquistou muito com a seleção, hein? Bom, meu amor pelo futebol começou desde pequenininha, bem cedinho, já dentro de casa, jogava com meu primo, arrancava a cabeça do dedo lá no quintal, depois ia pra rua, jogava com os moleques no meio dos garotos, desde pequeno, meu pai não era muito fã disso não, mas eu ia mesmo assim, saia correndo, quando eu ia chegando na esquina, pra fingir que eu não tava lá na rua, e assim foi onde tudo começou, e depois fui pras escolinhas e cheguei nos clubes, hoje toda feminina. Bom, eu me inspiro muito também nessa, é a nossa base, né, a família. A minha mãe, assim, ela é uma grande inspiração, porque ela também foi atleta, meu pai foi goleiro, e a minha mãe, ela fez praticamente todos os esportes, né, então eu me inspiro assim na batalha que ela tinha em vida, e como atleta também. Hoje eu não a tenho mais, quem me acompanha mais é minha irmã, meu pai também acompanha, mas quem tá mais no lugar agora da minha mãe é a minha irmã, que tá ali, vibra, torce, grita, xinga também quando precisa, então essa base aí familiar é a minha inspiração no futebol, e também as minhas companheiras de equipe, né, poder jogar ao lado das meninas que têm uma força de vontade enorme, meninas que moram longe, saem cedo das suas casas pra estar aqui, a gente ama muito mesmo o futebol, futebol, minhas amigas aqui saem cedo de casa, eu também, de madruga, a gente faz por amor mesmo o futebol. desde pequenininha, com os meninos, eu brincava com os meninos na rua, de futebol, né, e acho que eu tinha uns oito anos, ou sete anos, que eu comecei essa paixão pelo futebol, depois daí, não parei mais, na rua, na educação física, na escola, e aí foi onde eu, depois, na minha adolescência, eu entrei no meu primeiro clube, que foi o Campo Grande, e virei profissional, depois daí não larguei mais. A maior inspiração é minha família, minha mãe, que já é falecida, meu irmão, e minhas sobrinhas. São o meu maior incentivo, dentro dessa modalidade, que sofre bastante preconceito, e, graças a Deus, eles nunca tiveram nenhum tipo de preconceito, em relação a isso, e sempre me incentivaram a continuar, e acabou que eu cheguei, eu cheguei, e me tornou uma profissional no futebol feminino. É, para as meninas aí, que têm sonho em seguir carreira, em ser atleta, falar para vocês que não desistam dos seus sonhos, pois a modalidade vem crescendo, a gente vem ganhando espaço aí, no meio do futebol feminino, então, corra atrás, treine, se dedique, que tudo acontece. Não desistir, né, dos seus sonhos, assim como a gente, a gente batalha aí todos os dias, vale a pena, todo o esforço, a gente sabe que a gente vai ter nossa recompensa, né, já estamos aí, servindo a um clube grande, como o Fluminense, um clube de respeito, aqui na cidade do Rio de Janeiro, então, deixo para elas isso, para elas continuarem buscando, assim, o espaço delas, não desistir, realmente, os obstáculos vão vir, mas que elas sejam fortes, que o amor delas pelo futebol, fale sempre mais alto. Caraca, peraí, falou minha parte todinha, só vou complementar, realmente, não desistam, meninas, não desistam, fácil não vai ser, e nunca será, e tudo vai acontecer no tempo certo, a oportunidade está imensa, o mercado está gigante, só basta vocês acreditarem, porque vocês vão conseguir, não desistam. Saudações tricolores, eis...